A história do comício que você estava narrando o jogo do Flamengo foi nessa época então, antes de você aparecer nacionalmente? Foi antes um pouquinho. Então vamos começar contando essa história, pra mim é uma das histórias mais hilárias. Como é que eu conhecia essa história do Pedro? Quando a gente fazia o show do Tom, o Pedro era contratado e eu recebia cachê. Eu ia de vez em quando, o Pedro ia toda semana. Então era o Pedro... Você não precisava nem receber o cachê porque o prêmio que você ganhou é o maior contador de piada do Brasil. Aí o Pedro, a gente saía da gravação e ia pro hotel Holiday Inn. Holiday Inn, Holiday Inn. A gente ficava no Holiday Inn e os garçons do Holiday Inn ficavam esperando a gente pra poder ouvir as histórias. Porque a gente não contava piada lá, quando a gente ia jantar, eles ficavam o restaurante fechado, mas eles esperavam por a gente, lembra? Eles esperavam. Aí era pra gente contar histórias fora do palco, o que acontecia fora. E o Pedro, cara, saiu com essa história. Chaolin, se mijava de rir. A gente chorava de rir. Ele contava isso. Verdade. Conta pra gente como foi essa história. Então, eu era bem magrinho, né? E eu era conhecido no bairro, mas não era tão conhecido na cidade toda, em Patidão Vélez. E era difícil não ser conhecido, porque a cidade é pequenininha, em Patidão Vélez, né? Mas teve um comício e eu fui fazer o humor. Era showmício. Beleza. E eu tô lá fazendo várias imitações e tal. E o pessoal vibrava, eu imitava o Galvão Bueno. Eu imitava o José Carlos Araújo, na época, né? E tal. Jorge Cury. Valdir Amaral. E eu só narrava gol do Flamengo, porque eu sou flamenguista doente, né? Eu sou flamenguista roxo. Nisso me chega um bêbado. Com rádio toca-fita no braço. Porque naquela época tinha aquela onda de roubar toca-fita dos carros, né? E tal. E aí os caras tiravam, toca-fita de bandeja. Isso, toca-fita de bandeja. E botavam debaixo do braço. Chegou um cara com a camisa do Fluminense. E eu lá só. Bola entregada para o Zico. O Zico tocou para um jogador que não nos invadiu o área. Vai marcar, apontou, atirou e gol! Amém, gol! Amém, gol! Deixa comigo, deixando a pelota com o jogador que invadiu o área. Fumaça ligou, tocou para o Zico. Fumaça ligou, vai marcar, apontou, atirou e gol! Gol, gol, gol! O Flamengo pensou. Ah, torcida do Flamengo, né? E tal. Aí esse cara foi ficando burro da vida. Ele pegou e falou assim, com a camisa do Fluminense. Porra! Ô, negão! Qual é, meu papai? Tu só sabe narrar gol do Flamengo, porra? Narra um gol do Fluminense aí, porra! Brabo! Aí eu peguei. Pois não! José Carlos Araújo. Voltei no pique da Globo. E olha o explosão de novo. Desce o explosão pela banda que vai ter com o jogador aqui do Ilho. Ele se manda e vai embora. Vai, 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 garotinho. Tocou para Delay. Delay virou na direita. E eu sabia o nome dos jogadores do Fluminense todos. E ele vibrou. Delay virou para a Cis. Na entrada da área, tocou para o Aston. De cobertura, vai marcar, apontou, atirou e entrou! E ele... E ele... O Aston, o Aston, camisa 9, aos 45 do segundo tempo. Agora, no placar do Maraca, flusão 1, mengão 7. E esse ponto, o cara sentou que me deu uma porrada. Eu vou te jogar esse rádio, cara, pera a puta. Eu vou te pegar esse macaco. Acabou o pomizinho. Acabou o pomizinho. Eu vou acabar com o de casa. Eu fui bravo, rapaz. Eu queria partir para cima. Eu falei, meu Deus do céu. E nisso, tinha uns três bêbados também. Que se goleou com ele. E tinha um pretinho, rapaz. Nessa altura, assim, era o mais abusado. Ele queria subir no caminhão. E eu ali, a quadra, falei, com um dá para pegar na mão. Agora, três. Aí, nisso, rapaz. Ele ia para aquela turma, tira ali, tira daqui. Tinha um policial, que era meu amigo. Sargento Pires. Entendeu? Um negão grande. Ele orava faz anos. E ele estava encostado no caminhão e ouvindo as imitações. Ele trabalhava no DPO. Eu morava no vizinho. Aí, os caras avançaram para cima de mim. Aí, ele pegou e falou assim, parou. Parou, parou. Mas, ninguém sabia que ele era polícia, pô. Os caras não sabiam. Entendeu? Aí, os caras, não, porra. Eram três, né? Partindo para cima do policial. Quando partindo para cima do policial, o policial encostou assim, ó. Meteu a mão aqui, ó. O tal da faca. A tal da faca. E o revólver. Meu irmão, não existe bravo para ele, não. Quando ele fez assim, ó. Aí, já tinha cinco já para... Para me pegar. Quando ele botou assim, ó. Na cara. O mar vermelho abriu. Ele deu um tapaço. Assim, no pé da orelha desse camarada que estava com rádio. Que foi rádio para um lado. Cabeça para o outro. E o neguinho, que estava mais violento, desse tamanzinho, prontinho. Ele tentou correr. Mas, o caminhão estava parado, né? Que era o palco no palanque. Estava parado naquela estrada de Paralepípedo. Que tinha dado uma chuvinha. Entendeu? Aquela areinha, juntou, ficou solta em cima daquele baralepípedo. Ele queria correr e não conseguia. Começou a sapatear. Aí, ele virou assim. Ficou de bunda para o Sargento Bires. O cara calça 45. Entendeu? Mas, ele deu uma pancada, um chute tão brindado nesse neguinho. Que estão procurando criolinha até hoje. Não acharam. Aí, foi parar todo mundo na delegacia. Rapaz, foi demais, cara. E o comício? Acabou o comício, pô. Mas, eu choro de rir, cara. Eu lembrei agora de Shaolin chorando de rir. Você contando a primeira vez que você contou essa história para a gente, cara. Fala, pessoal. Você que está aí me assistindo. Ricadinho rápido. Para você aí que quer aprender a falar inglês de uma forma fluente, totalmente natural. 100% garantido. E, totalmente seguro. Seja com o objetivo de você ter uma vida profissional, mais promissora. Sair na frente de todas as correntes. Seja para você ver algum jogo. Ou mesmo saber a tradução de uma música. Sem precisar usar Google Tradutor. Sem nada. Ou até mesmo você que quer saber a tradução de qualquer frase. Como esta aqui, por exemplo. E ela é, sim, totalmente possível. Sem você ter que fazer isso. Sem você ter que olhar uma legenda. É totalmente possível com o curso. Fale inglês na sua viagem. Então, você que quer aprender e não quer mais perder tempo. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. E que isso vai ser 100% garantido para vocês. E se vocês não ficarem satisfeitos. Podem vir aqui. Podem falar no comentário. Que a gente resolve isso. Tá bom, pessoal? Então. Se vocês querem aprender agora. E rápido. 100% eficaz. Vou deixar o link para vocês aí na descrição, pessoal. Bora lá. Bora garantir o nosso futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.